Olá gente, eu sou Bia, Bia Slight, a única títia realmente reconhecida internacionalmente, inclusive pela FIFA, porque foi eu que recebi Robert Platt para poder dar os inícios à Copa das Confederações. Quem viu a imagem, me viu. E adivinha quem puxou o couro da vaia lá numa nega rincha? Não fui eu, porque eu não sou pôde de vaiar uma presidenta, eu não sou maluca, principalmente porque eu estou recebendo uma ponta para poder estar aqui ensinando a pessoa a ser chique e não sou pôde. Eu recebo aqui meu cachê para ensinar coisa chique e não pôde ser, tá bom? Não sou nem doido em me queimar com a mulher, vai que ela pegue lá um intensivasse para ela, né? Pois gente, aqui o meu curso de etiqueta, postura, comportamento, neoliberalismo, de socialite é um curso, inclusive, copiado em vários países do mundo, mas eu tenho o registro internacional e quando a pessoa tenta fazer parecido, automaticamente o CREA, juntamente com o Senac, repassa para mim os royalties. Então, eu digo o seguinte, façam a vontade, que quanto mais vocês copiam, mais eu me estribo e fico morando no meu flat, na Avenida Beira Mar, tá bom? Vamos dar prosseguimento à aula, vamos dar início à aula, vamos lá, vamos à primeira dramaturgia interpretada pelo nosso elenco, que foi mandado por Graciele Santos, de São Luiz do Maranhão, acompanhamos Lalalaladão. o que é dessa vez, hein, Beto Guedes Júnior? Já tá chorando de novo? Foi o que aconteceu, criança! Mãe, babãe, babãe, mamãezinha que linda do meu coração! O papai tá no banheiro pedindo pra senhora preparar um prato de comida, que o tio lindomar tá vindo comer aqui em casa, bebê! Vixe! E sei lá a hora daquela criatura vir comer aqui, ou o menino pra gostar de comer na casa dos outros, nunca vi! E agora que não tem mais nada, raspar as panelas, só sobrou mesmo uma mala assada. Ah, também tem um arrozinho de ontonte guardado numa tapaézinha, lá no fundo da geladeira. Fala o seguinte, vai lá no armário e pega a cuscuzeira. Mas mãe, o pai tá no banheiro, se acabando, pedindo comida por ti e a senhora quer fazer cuscuz, babãe. Como a senhora é ruim, babãe. Se fosse pelo menos creme de galinho. Ah, menina bestada, só pode ter puxado teu pai mesmo, ô raça! É não, menina, é pra esquentar esse arroz dormido de ontonte, pra dar pro teu tio. Ele é mesmo que o urubu não vai comer, não vai sentir nada. Eita, mamãe vai empurrar comida velha! Paris Top Music! Que palhaçada é essa, hein gente? Faça isso não diretor, isso serve de mau isento. Sai famílias com artesina e vão copiar. Fazer essas coisas com o pessoal da família. Isso é uma covardia. Pra começar o nome do menino, vocês viram? Beto Guedes Júnior. Como é que a criatura tem coragem, a gente audácia de botar o nome de Beto Guedes. Aí o pessoal que é fã de Paul McCartney, fica dizendo, quem é Beto Guedes? Quem é Beto Guedes? Gente, Beto Guedes é um dos maiores cantores da literatura brasileira. Vamos à explanação da polícia. A criatura não tem culpa se vai almoçar na sua casa porque foi convidada ou porque alguém deu toque pra comer lá em casa. Aí você empurrar arroz de três dias que tá no fundo da geladeira que você esqueceu de jogar no mar. Tudo bem quando você bota na cuscuzeira e tudo mais, leva aquele calor que ele recebe aquele choque térmico, mata algumas bactérias. Mas gente, isso é um perigo. Se tivesse menos no congelador, congelada, descongelava no microondas e depois tudo bem. Mas não, tá lá embaixo no fundo da geladeira, aquela cumbuca ré de tapaué com as três colherzinhas de arroz, porque pobre é bicho pra gostar de guardar com isso. Sobra duas colherzinhas de feijão, taca na vasilha e bota lá. Embora não coma, eles querem é guardar. Geladeira de gente pôde é cheia de tapaué com restinho de comida. Bota que quer. Rico não, rico não sobra porque rico só bota o tanto certo que come. Rico não faz dois quilos de arroz. Rico faz uma xícara. Rico não faz um quilo e meio de feijão com toicinha e linguiça. Não faz isso. Rico às vezes compra até o feijão feito, enlatado, aquele pouquinhozinho e come ali. Mas não, pobre enche o fogão de panela, as comidas transbordando quando tem, né? Estou falando pobre farto, pobre pôde farto. Aí tudo que sobra, menininho, até os gurgulhos, eles guardam. Faça isso não, isso pode dar infecção no povo do Lindomar. Portanto, requentar arroz, feijão, velho, qualquer comida ré de geladeira de três dias, é pôde, pôde, pôde. Ih, 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 pôde. Agora vamos à segunda podice, que na verdade não é dramaturgia, é Senna. Senna mandada através do nosso site, do nosso face, do nosso e-mail. E dessa vez, quem foi? É Manuel Filho, morador de Messejana, Fortaleza, Ceará. Messejana é um bairro populoso da região metropolitana de Fortaleza, quase independente, porque lá tem de tudo. Até a gente pôde. No três, one, two, let it split us! Olha aí o controle do portão, ou então é o alarme do carro. É uma das duas coisas. Olha aí o chaveiro do carro pendurado. Gente, quanta podice, meu pô. Isso é tão barato. Como é que a pessoa remenda com durepó? Já pensou no homem desse joga-chave em cima de uma mesa de um bachique pra dizer que tem carro? A população toda se levanta e dá nele. Lá, isso é revoltante. Isso é o cúmulo da podice. Portanto, remenda, alarme de carro. O controle de portão com durepax é pôde, pôde, pôde e pôde. Aí foram as podices de hoje. E se você quiser nos mandar uma sugestão, uma imagem, fica à vontade. Nosso e-mail você já sabe, tá certo? Beijão da teacher, B.A.S. Flight, Origination Corporation, do Autarquization. Fui, Jabospodation.